A Agricultura BR agora traz as informações destacadas de uma informação confirmada pelo governo da China nesta última quarta-feira. Olha só, a China, ela trouxe os destaques para as suas importações de soja durante o mês de novembro, que totalizaram recorde para o período sazonal, chegando a 8 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa importadas pelos chineses. A maior parte dos Estados Unidos é claro que é onde tem, neste momento, o maior volume de soja. Vamos ver aqui os dados. Observe que em novembro de 2017, as importações gerais da China totalizaram 8 milhões e 700 mil toneladas, como eu disse. Desses 8 milhões e 700 mil toneladas, 4 milhões e 660 mil toneladas, um pouco mais que a metade, foram oriundas dos Estados Unidos. Outro fator importante para trazermos uma Agricultura BR, são que as atuais estimativas do Departamento de Agricultura norte-americano, eles dão conta de 97 milhões de toneladas que os chineses vão importar durante a temporada 2017-2018. Entretanto, há fatores que podem influenciar e muito esses dados de importação. Um deles é em relação à demanda muito aquecida por proteína animal dentro da Ásia, do continente asiático. O que vem acontecendo? Como o consumo tem aumentado muito, isso pode fazer com que se demande mais grãos, principalmente soja, para fazer, evidentemente, a engorda desses animais para abate. Mas isso vai ter uma situação um pouco mais favorável para se apontar se é uma tendência ou não. Lá pelo mês de janeiro, pela segunda quinzena do mês de janeiro, vai dar para saber se isso é uma tendência ou não em relação ao consumo de proteína animal na Ásia. Se ela continuar como está, esse número esperado para as importações chinesas na temporada 2017-2018 vão se elevar. Um outro fator importante que tem influenciado o mercado, além desse, evidente da China, ter essa compra um pouco mais interessante de soja, fica por conta da Argentina. A Argentina teve algumas previsões do tempo que eram bem menos favorável, um clima um pouco mais seco para os argentinos, o que traria uma situação de impacto que poderia ser negativo sobre as suas áreas de produção de soja. Depois disso, tivemos ali um equilíbrio, já não tenho muita certeza em relação a essa previsão. É por isso que nós convidamos agora a Juliana Rezende a participar do Agricultura BR, para ela falar um pouco a respeito dessa previsão do tempo na Argentina, o que pode acontecer por lá, pelo menos no mais curto prazo. Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. As atividades de plantio da soja na Argentina ainda seguem atrasadas, especialmente por conta do atraso das chuvas também. Agora já foram plantados em torno de 70% de lavouras na Argentina. Nos próximos dias, tem previsão de chuva, não vai ser uma chuva abrangente e nem com forte intensidade. Dessa vez, pancadas de chuva do centro até o norte da Argentina. Só que o volume de chuva vai ser baixo, em torno de 5 até 15 milímetros, nas áreas produtoras mais ao norte da Argentina. Já no decorrer do segundo período, entre os dias 3 até o dia 7 do mês de janeiro, as instabilidades voltam a perder intensidade. O tempo seco vai voltar a predominar, tem pancadas de chuva de maneira muito irregular. E são pancadas isoladas, ou seja, com baixo volume de água. Somente a partir do dia 10 do mês de janeiro é que deve ter condições melhores para a produção de soja na Argentina. As instabilidades ganham um pouco mais de intensidade. Aí tem previsão de pancadas mais expressivas e com potencial para garantir o aumento da disponibilidade hídrica do solo. Então agora, ao longo das próximas semanas, até pelo menos o dia 7 do mês de janeiro, o cenário ainda não deve ser muito otimista para a produção de soja na Argentina. Porque não tem previsão de chuva abrangente e nem com forte intensidade e com potencial para garantir o aumento dos índices de umidade do solo. Muita gente apostou numa retração nas chuvas lá na Argentina. Essa retração até que acontece, mas não da forma acentuada como se estava dizendo, pelo menos na última semana, o que poderia ser uma coisa positiva para o mercado. Ruim para o produtor argentino, mas boa para o mercado em relação aos preços. Olha, eu falava de Argentina, que é um fator predominante para, nesse momento, de influência de mercado. China também. China que informou quase 9 milhões de toneladas que foram compradas durante o mês de novembro, importadas e que trouxe um mês de novembro recorde de importações. Nesta última quarta-feira mesmo, teve novas confirmações de vendas, já para o mês de dezembro, evidentemente, mas com entrega da temporada 2017 e 2018. Foram 110 mil toneladas que os norte-americanos venderam de soja para os chineses, confirmados no relatório de vendas avulsas. Veja só, destino China, volume 110 mil toneladas, campanha 2017-2018.